No século XVII, Urgens, entre outros, propôs a ideia de que a luz fosse um fenômeno ondulatório. Francesco Maria Grimaldi observou os efeitos de difracção, atualmente conhecidos como associados à natureza ondulatória da luz em 1665, mas o significado das suas observações não foi entendido naquela época. As experiências de Thomas Jung e Augustin Fresnel sobre interferência e difracção no primeiro quarto do século XIX, demonstraram a existência de fenômenos ópticos para os quais a teoria corpuscular da luz seria inadequada, sendo possíveis se a luz correspondesse a um movimento ondulatório. As experiências de Jung capacitaram no medir o comprimento de onda da luz, e Fresnel provou que a propagação rectilínea tal como os efeitos observados por Grimaldi e outros, podiam ser explicados com base no comportamento de ondas de pequeno comprimento. O físico francês Jean Bernard-Leon Foucault, no século XIX, descobriu que a luz se deslocava mais rápido no ar do que na água. O efeito contrariava a teoria corpuscular de Newton. Esta afirmava que a luz deveria ter uma velocidade maior na água do que no ar. James Clerk Maxwell, ainda no século XIX, provou que a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética no espaço, equivalia à velocidade de propagação da luz de aproximadamente 300 mil quilômetros. S. Foi de Maxwell a afirmação. A luz é uma modalidade de energia radiante que se propaga através de ondas eletromagnéticas. No final do século XIX, a teoria que afirmava que a natureza da luz era puramente uma onda eletromagnética, ou seja, a luz tinha um comportamento apenas ondulatório, começou a ser questionada. Ao se tentar teorizar a emissão fotoelétrica, ou a emissão de elétrons quando um condutor tem sobre si a incidência de luz, a teoria ondulatória simplesmente não conseguia explicar o fenômeno, pois entrava em franca contradição. Foi Albert Einstein, usando a ideia de Max Planck, que conseguiu demonstrar que um feixe de luz são pequenos pacotes de energia chamados de fótons. Logo assim foi explicado o fenômeno da emissão fotoelétrica. A confirmação da descoberta de Einstein se deu no ano de 1911, quando Arthur Compton demonstrou que quando um fóton colide com um elétron, ambos comportam-se como corpos materiais. Assim, podemos afirmar que quando a luz se propaga no espaço, ela se comporta como onda, mas quando incide sobre uma superfície, passa a se comportar como partícula. As fontes de luz visíveis dependem essencialmente do movimento de elétrons. Os elétrons nos átomos podem ser elevados de seus estados de energia mais baixa até os de energia mais alta por diversos métodos, tais como aquecendo a substância ou fazendo passar uma corrente elétrica através dela. Quando os elétrons eventualmente retornam a seus níveis mais baixos, os átomos emitem radiação que pode estar na região visível do espectro. A fonte mais familiar de luz visível é o Sol. Sua superfície emite radiação através de todo o espectro eletromagnético, mas sua radiação mais intensa está na região que definimos como visível. E a intensidade radiante do Sol tem valor de pico num comprimento de onda de cerca de 550 nanômetros. Isso sugere que nossos olhos se adaptaram ao espectro do Sol.